Você não sabe quando eu tô chapado, meu beck é simulacro Se tu não gostou de polícia, então por que fechar com o reto? Tá chovendo, cê já fumei esse mano E meu beck é simulacro, guardo ele tipo achudo Eu não preciso te ler, gente, cê entende o que eu tô falando Eu preciso da sua ideia, sabe que eu não tô te amo Trabalhando nessa merda e essa letra, eu me apurando Eu fiz todas essas notas e agora eu tô comemorando Tomei bebida colorida, minha visão já tá turvando Eu fecho com um menino, você sabe, mas não tá brincando Se for pra ser difícil, então que seja diferente Eu fiz esse refrão pra impregnar na sua mente Você sabe quando eu tô chapado, meu beck é simulacro Se tu não gosta de polícia, então por que fechar com o reto? Seja perto que eu não quero te ver mais aqui Movimentando essa cana só pra me vestir Ultimamente ando zoado, tomo Hennessy Composição, você tão fraca, ainda vai falir Vai falir, meu shooter te ameaça e você chora Posso amar, minha safadinha é cheirosa Ela usando o dito, eu planeo Com minutos dessa ideia e ela tá na minha cara Meu copo fica doce, verdade tá com uma cabeça fêmea Tem tanto gás nesse estúdio, tá faltando oxigênio Ela não entende as minhas barras, mas ela sabe que eu sou gênio No give no bitch, let go